Agora a população de Guarapari também tem de se conscientizar e tem de votar nos candidatos de Guarapari. Foi feito aqui um trabalho para todos vocês da imprensa, de forma geral, mas mesmo assim deu mais de 20 mil votos nulos e brancos. Se desses poucos mil votos tivessem votado mais 5 mil votos no Edinho, mais 5 mil votos no vereador Dante, mais 5 no próprio Rodrigo, não mudaria nada e tudo, eu estaria eleito. A gente faltou mais 6 mil votos, 8 mil para fazer o terceiro deputado do partido nosso. Eu estava no partido certo, na hora certa, mas eu tinha certeza absoluta que eu sairia de Guarapari com 11 a 13 mil votos e a pesquisa até o final deu isso. Até uma semana antes deu isso. Então, o que eu incomodo, na verdade, é esse grupo de pessoas. Mas eu não tenho nada contra, assim, o grupo político de Guarapari. O grupo do vereador Dante, que é o grupo do povo humilde de Guarapari, pode estar com A, com B ou com C, desde que essas pessoas tenham compromisso em administrar Guarapari com transparência. Hoje, graças a Deus, nós estamos vendo muita obra no município de Guarapari, tem falha, o prefeito municipal tem falha. Hoje eu falei com ele, tem que sentar com essas lideranças, chamar os pastores de igreja, fazer um outro café da manhã, chamar os padres, chamar os líderes do interior, chamar os presidentes de comunidade, tem que ser ouvido também, entendeu? E deixar os vereadores trabalhar de uma forma que o vereador faça reunião com a comunidade para ouvir a reivindicação da comunidade e depois passar isso para o prefeito. Que muitas vezes o prefeito quer realizar a obra, ah, eu vou fazer o bairro Camorugia, todas as ruas de asfalto. Mas será que se você sentar com o pessoal, será que não tem uma outra prioridade? De repente pode ser 50% da rua de asfalto e um campo de futebol para aquela comunidade? Porque eu sei que o município não tem esse dinheiro todo que está investindo. O município de Guarapari hoje, na reunião, nós estivemos discutindo isso, perdeu mais de um milhão de receio de repartos, foi em participação do município. Na segunda-feira o prefeito está indo, na segunda-feira o Edson está indo para a segunda e terça-feira com o seu Camilo Cola para Brasília, para poder tentar ver de que forma pode se fazer uma arrumação para a gente aumentar a nossa participação, nosso repasso da participação dos municípios. Porque Guarapari, na verdade, se não der a mão, esqueceu, acabou a eleição, né? Se Sérgio Bosch, Rodrigo Chamon, os demais deputados e tudo, eu vou buscar os dois deputados do partido, que eu quero que eles me tragam primeiro alguma emenda para Guarapari, aquela situação toda. Se não ajudar a prefeitura de Guarapari, Guarapari não tem poder de investimento, o recurso de Guarapari é pouco. O Edson, na verdade, para mim, tem feito até alguns milagres em termos de investimento, em termos de asfalto, mas a gente tem outras prioridades também, que é a segurança, tem que ser implantada a guarda municipal em Guarapari. Já fiz uma discussão, uma audiência pública na Câmara Municipal sobre esse assunto. Nós temos que investir mais na saúde do município e tudo. Agora, precisamos de quê? De recursos. Precisamos de quê? De empresas instaladas no município de Guarapari. Porque o pessoal, na verdade, abrir a empresa tal, a cheta, a cheta, a cheta, beleza, com todo o respeito que eu tenho, meus irmãozinhos, a chetense e tudo, mas o Guarapari tem que fazer parte daquela fatia, daquele bolo, daquele ICMS. De que forma? Fazer uma nova redistribuição, isso depende muito da boa vontade do próximo governador que vai entrando, o Renato Casagrande. Rodrigo Barbosa. Presidente, agora acabou a eleição, o senhor perdeu a eleição. Como fica o seu futuro político, junto com o seu partido que você lidera aqui, como você falou? Porque, infelizmente, é assim. A política acabou uma, como o senhor falou, já começa a falar na próxima. Que destino deve ter o PRP? Falaram muito que o senhor poderia ser candidato a prefeito. Como é que está hoje o partido e o senhor? Para que, mesmo tendo 5 mil e poucos votos que o senhor teve em Guarapari, e 7 mil e poucos em total, é uma grande liderança e isso não se pode negar. Para onde vai o Dantes? Olha só, primeiro, colocar na mão de Deus, né? Eu quero fazer uma crítica agora ao presidente eleito a Dilma, e dizer que a população de Guarapari, eu sou um cara bastante transparente de meus atos. Eu, né, tive uma reunião com o Afonso na época e o doutor Zé Teofre e tudo, eu fiquei com o Serra no segundo turno. Se fosse o Lula, eu votaria no Lula, não teria dúvida nenhuma. E começou aquele negócio todo de quebra de sigilo fiscal, bancário, e tudo sem autorização, aquela coisa toda, eu não gosto de perseguição. Então, quando eu vi aquela situação, né, de uma parte do PT querendo ficar a qualquer custo no poder, eu acabei optando por não estar participando da campanha da Dilma e sim do Serra. Fizemos reunião no estádio do Aliança, com várias lideranças e tudo, né, e passamos na nossa posição. Então, a crítica que eu faço aqui aos dois candidatos, antes de responder a sua pergunta diretamente, que o pessoal não agradecer a Deus, não falar o nome de Deus. Acabou, antes todo mundo estava lá, não sei o que, estava se bezendo, o outro estava orando, ô, senhor, não sei o que. Então, o pessoal me recritiu, por que você fala tanto o nome de Deus? Porque, por tudo que já aconteceu comigo, eu sou um vitorioso. Eu sou um vitorioso. Eu fui detido, fui para a vitória, eu voltei. Graças a Deus, Deus deu sabedoria aos meus colegas vereadores, me colocaram na presidência da Câmara de novo, tenho honrado aquela presidência da Câmara, tenho trabalhado com transparência, tenho aprovado as suplementações, aprovamos 25% há pouco tempo, dá em torno de 24 milhões para o prefeito fechar o ano fiscal dele, aquela situação toda. Tivemos que fazer alguns enxugamentos, em termos da Câmara Municipal, devido à queda da receita.